Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas para ajudar a ir no Motorola Moto G23 quando ele está descarregando a bateria muito rápido, alguns pontos que você tem que se atentar para que você resolva essa questão. O primeiro ponto aqui que você pode já utilizar para ajustar o seu celular é o seguinte, você vai primeiro verificar quais são os itens que estão consumindo muitos recursos do seu smartphone, então vai fazer assim, eu clico para cima, vou aqui na tela de configurações, no configurar do celular e nele nós temos várias opções. Eu gosto desse celular porque ele tem uma função já própria da bateria, você clica em bateria e ele já vai trazer aqui uma estimativa aqui mostrando mais de dois dias restantes, 60%, não é esse dia aqui, vai muito depender se você deixa o seu celular muito parado ou se você utiliza muito, se você joga ou o que você faz. Mas temos aqui então uma estimativa e você vem aqui ó, uso de bateria, aqui sim ele já vai mostrar o perfil de queda de bateria que ele tem e o que anda mais consumindo a bateria. No meu caso, como é o celular de testes, eu não instalei tantos aplicativos, mas no seu você pode ter instalado um jogo, um aplicativo de edição de imagens, de vídeos, um jogo que ele está consumindo muito, então aqui ele vai marcar por porcentagem do maior para o menor de quem mais consome aqui a carga. E aí o que acontece, o que é rotina normal de quem tem smartphones é vir instalando aplicativos, curtindo o seu celular e por fim, depois tem aplicativos que ele nem utiliza mais, que nem gosta mais de utilizar e por não utilizar e ele ficar aqui consumindo o recurso, isso é ruim. Então o primeiro passo é entender aqui qual é o aplicativo que consome mais, esses aplicativos não tem muito o que você fazer, mas você verifica os aplicativos que tem aqui que consome mais bateria e se você tiver a oportunidade, você vem aqui e desinstala. Você clica em cima do aplicativo assim ó, clica em segura e verifica se ele tem a opção de desinstalar. Escaça palavras, ele é nativo, mas tem a opção de desinstalar e eu clico aqui para desinstalar. Não, é um aplicativo que eu preciso ficar utilizando, vamos ver se o Booking também, ele é um aplicativo que deixa de desinstalar ou não, tem uns que não vão deixar. Então aplicativos que você não quer, que você não utiliza ou que você viu que usam muito bateria e que você não precisa mais dele, você nem usa tanto, você pode remover. Cada uma dessas funções, desses aplicativos que aparecem, você consegue clicar em cima dele e você ainda pode colocar nesse modo aqui ó, modo restrito. Aqui ele permite o uso da bateria em segundo plano e sem restrições e pode usar a bateria. No otimizado ele otimiza com base no seu uso, recomendado para a maioria dos apps. E aqui ele restringe o uso, então você pode clicar em restringir o uso para os aplicativos que forem aparecendo aqui que tiveram essa opção ó. Esse aqui também tem restrito, esse aqui não tem ó, alguns não vão ter, então você não tem o que você fazer, esses você deixa em otimizado. Os que você pode, você deixa eles no modo restrito que assim ele vai travar o consumo para que ele não fique utilizando sozinho. Depois nessa mesma tela o que você pode fazer é o seguinte, vir aqui ó, em economia de bateria. Em economia de bateria você pode definir uma programação, ou seja, com base na porcentagem, aqui você vai escolher a quantidade da bateria. Note que lá em cima ó, ele está em 59, significa que se eu definisse aqui ó, para ele ficar aqui em 60% e ele já ativar a economia de bateria, sozinho ele já ia baixar aqui, colocar o tema escuro, deixar alguns aplicativos que rodam em segundo plano já mais quietinhos lá, sem ficar utilizando recursos, porque eu defini por porcentagem. Sem programação é só eu vir nessa tela e ligar a economia de bateria. Então está aqui esse botão, que eu posso já deixar ele ligado e aí ele mostra até aqui ó, a economia de bateria ativa o tema escuro e limita ou desativa atividades em segundo plano, alguns efeitos visuais, recursos específicos e algumas conexões de rede. Mas isso aqui você pode ativar aqui e ele também vai fazer com que a bateria vá durando mais, com que aí você tenha mais tempo aí com a bateria em utilização. Aqui em bateria adaptável você também pode deixar ativada essa opção aqui ó, usar a bateria adaptável limita o uso da bateria para os apps que você não usa com frequência. Aplicativos que você não usa com frequência, você clica aqui em cima e ele vai ficar dessa forma. Em apps restritos ele vai mostrar aqueles aplicativos que você colocou ele para não ficar utilizando assim, não ficar utilizando aqui a sua bateria. Aqui quando eu ativei a economia de bateria, ela já ativou o tema escuro, mas se você não tivesse aqui ó, ativado ela por aqui, como a tela consome muito dos recursos do seu celular, você poderia você mesmo também ativar aqui o modo escuro, que além de ficar bem bonito, o celular também ajuda a consumir menos bateria do seu smartphone. Então você pode vir aqui nas configurações do celular, clicar em tela, procurar aqui o tema escuro e coloca aqui ó, tema escuro ativado. E nessa tela também você consegue vir aqui nas opções que você tem aqui disponível para tela e definir aqui ó, em tempo limite de tela, escolher um tempo menor. Assim se você deixa o seu celular paradinho ali o tempo que você escolheu, por exemplo, se eu coloco 15 segundos e eu não mexo no meu celular, não fico mexendo, quando passar 15 segundos ele vai apagar a tela e ele vai entrar no modo de bloqueio. E ao bloquear, ele também deixa o celular mais ocioso, quietinho ali, ele também vai fazer com que a tela se apague e ao se apagar está consumindo menos bateria. Então você vê aqui ó, já bloqueou, então você pode também configurar esse tempo de tela, escolhendo tempos aqui que vai atender a sua necessidade e deixando menos. Por fim, você tem aqui essa opção de brilho, que você pode, ou você clica aqui na opção de brilho e você mesmo configura o nível de brilho, deixa aqui o brilho adaptável, que ele muda sozinho, desativado, e você mesmo vem no nível de brilho e pega o costume de você clicar aqui ó, para baixo, para baixo e fazer aqui o controle do brilho, sempre deixando o mínimo possível, para não ficar consumindo tanto da tela. Então você deixa o mínimo, sempre o mínimo possível. Ou se você quiser deixar isso como forma automática, você vê em brilho adaptável e ele sozinho altera. Quando você liga o brilho aqui, ele sozinho, ele altera aqui o brilho e ele muda para um brilho que ele acha mais adequado. Quando você colocou no brilho, ele é adaptável e ele sozinho vai fazer essa alteração. Aí depende do como você quer aqui utilizar o brilho. E por fim, temos aqui as opções dos recursos que ficam ativos no celular. Sempre é bom você deixar somente ativado o que você utiliza. Então, no caso assim, se eu não estou utilizando o Bluetooth nesse momento, se o Bluetooth ficar ativado, ele fica aqui também consumindo recursos. Então eu deixo desativado o Bluetooth aqui, desativo. E assim eu vou fazer para todos os aplicativos que eu não vou utilizar, que eu não estou utilizando, eu posso deixar eles aqui, todos eles desativados. Assim eles não ficam utilizando o recurso. Só vão utilizar quando eu for nesse aplicativo que depende dessa função, dessa funcionalidade. Faça aí todos esses recursos, vá fazendo todos esses controles que você vai ver que a bateria vai durar mais. Na tela do vídeo está aparecendo a indicação de mais um vídeo. E principalmente a nossa playlist, onde você encontra dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima!